Ainda nessa questão do Brasil, a gente tem o Brasil dizendo que esse é um assunto interno da Venezuela, que a América Latina, a América do Sul não precisa de mais um problema, mas de fato é um assunto que mexe com a estabilidade da América Latina. O papel do Brasil, o Brasil é uma liderança regional, sempre teve um papel de diálogo, de maneira pacífica. Na sua visão, qual deve ser o posicionamento do Brasil nesse caso? Porque o Brasil ainda não se posicionou de fato como um mediador a respeito desse assunto. Teria que se posicionar de uma forma mais contundente? Não? Na sua avaliação? Em que medida seria ou não nocivo para os interesses brasileiros ter um papel de neutralidade nessa questão? O problema, Gabi, é que faltam fóruns compatíveis para a equação dessa problemática. Por exemplo, a Guiana se apega exatamente a uma decisão, a um posicionamento em relação à Corte Internacional de Justiça. A Venezuela já deixou explícito que não reconhece a jurisdição dessa corte em relação ao tema. E nesse contexto de fragmentação política e desintegração econômica na América do Sul, percebam que há ausência de mecanismos, de instrumentos que possam viabilizar essa solução pacífica. Recentemente, no início do século XXI, nós tivemos, por exemplo, a presença da UNASUR, a União das Nações Sul-Americanas, que tinha como um dos seus departamentos, em um dos seus principais órgãos, exatamente o Conselho de Defesa Sul-Americano. Em função exatamente dos posicionamentos político-ideológicos diversos na América do Sul, nós acabamos implodindo a UNASUR, que poderia ser um instrumento importante nesse conflito, no sentido de pensar uma solução, inviabilizando a presença de forças, de atores extra-regionais em relação a esse tema. O problema é que o conflito se transnacionalizou, inclusive com a atuação dessas potências no campo do petróleo. Citei aqui a ExxonMobil, Mas percebam que, em função desse cenário de desintegração regional, a gente acaba abrindo margem para a atuação dessas forças extra-regionais. E o caso brasileiro é emblemático, porque o Brasil sempre teve um posicionamento de equacionar esses problemas, esses conflitos, a partir da atuação dos próprios países da América do Sul. Isso acaba convergindo, por exemplo, para a atual política externa brasileira, muito pautada em termos de cooperação Sul-Sul, com a ampliação do Mercosul, com a expansão dos BRICS, e retomando esse debate exatamente de uma política externa orientada em termos desse Sul global. Então, por isso que seria importante, nesse momento, ter um fórum adequado para a resolução do conflito e, obviamente, que o Brasil, por ser uma liderança regional, ser um país de dimensões continentais, até por ser fronteira exatamente nessa disputa, certamente o Brasil teria um papel significativo, um papel de mediação, que poderia, então, viabilizar uma solução pacífica, conclusiva e honrosa para ambas as partes. A Venezuela hoje, diferente de outros países aqui da América Latina, é independente do Brasil, de forma política e econômica também. Na sua avaliação, professor, o presidente Lula teria condições, quais seriam os artifícios de negociação política que o presidente Lula poderia ter para convencer Nicolás Maduro de desistir, enfim, desse conflito, de não acirrar a tensão ainda mais entre a Venezuela e a Guiana? Veja, Gabi, além da retomada desse processo da Unasul, obviamente que o governo brasileiro tem boas relações também com a Guiana, tem uma relação pujante do ponto de vista comercial, sócio-comercial, as relações bilaterais também com a Venezuela, mas o Brasil está muito atento exatamente a essa escalada de conflitos. Por que eu não acredito que essas tensões, essas rusgas, evoluem para um conflito armado? Em função, inclusive, da natureza consultiva do referendo. O referendo em nenhum momento, Gabi, fala sobre uma empreitada armada, ou seja, sobre uma invasão a esse território que está em disputa, uma ação propriamente militar. Isso já foi rechaçado num primeiro plano por parte do atual governo bolivariano, pelo atual governo da Venezuela, mas nós não sabemos como é que isso vai evoluir nos próximos dias, em função também do plano internacional que nós narramos. Nós estamos diante de uma série de tensões no campo das relações internacionais, no âmbito geopolítico, e claro que isso deve passar também como um tema central da próxima eleição presidencial na Venezuela. O Brasil pode, então, de certa forma, tentar equacionar essa escalada do conflito, das tensões, ponderando, tanto com o governo da Guiana, bem como diante do governo de Nicolás Maduro, é o pleno entendimento em relação ao Acordo de Genebra datado de 1966. Esse acordo, por ser uma via transitória, insisto, envolve uma série de debates, uma série de mecanismos que apontam exatamente para essa solução pacífica. É bem provável que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, aponte exatamente para esse caminho.